Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no nosso canal. Estamos fazendo séries, dicas, easter eggs, curiosidades, tudo o que for possível, né, pra trazer pra vocês aí o melhor conteúdo. Galera, é o seguinte, velho. Lembra que eu comentei nos vídeos anteriores aí que é sempre bom vocês fazerem, né, as missões secundárias? Pois bem, continuamos essa saga de missões secundárias neste vídeo. E aqui eu vou falar, né, especialmente aí sobre um tipo de missão. Mas antes, deixa o seu like pra dar aquela força, beleza? Galera, é o seguinte, todos nós sabemos que a primeira DLC que vai ser lançada no próximo mês nos vai apresentar aí a Gata Negra, né? Já falei um pouquinho sobre ela, se você não viu, já temos vídeo no canal, olha o card aqui em cima, espia lá. Mas durante o jogo, né, essa campanha principal, nós já temos vestígios de que ela está na cidade. E são as missões secundárias de nome Tocaia da Black Cat. As Tocaias da Black Cat. Bom, em resumo, você vai localizar alguns pontos na cidade onde ela vai ter dormido, passado a noite, sei lá, né, e ter deixado uma câmera pra você. Ali, você vai procurar pela cidade ao redor, usando essa câmera, né, um indício de lugares onde ela pretende, né, assaltar, ou já assaltou. Vejam só, ela sempre vai deixar um recadinho pro Deioso, que é um gatinho de pelúcia. Basta você tirar uma foto desse gatinho. Uma dica que eu dou é sempre procurar por uma pintura da gata negra. Todos os gatinhos vão estar próximos a alguma referência sobre ela, beleza? Pintada na parede, sei lá. Fez a primeira? Vai atrás da segunda, terceira, quarta, quinta, faça todas. E no final, você vai encontrar, de fato, o lugar onde a gata negra está se escondendo. Dá uma olhada. Deve ser tudo o que ela roubou, mas nem sinal da Felícia. Dados financeiros das famílias mafiosas da Magia. Ela quer chantagear eles? O Fiske falou que isso foi roubado há uns anos. Vinho do vinhedo da Magia. Ah, olha. O gato tá dançando com a aranha. E também tá prendendo ela num pote contra a sua vontade. Fofo? Muito fofo. O que é isso? Spider, você se apressou pra me salvar, né? Você é um fofo. E gatinho também. Por isso eu fiz uma coisa mais... Elaborada. Eu gosto de me exibir um pouco. Tudo isso não deve ter sido só um joguinho, né? Spider-Man, a Black Cat roubou o depósito de provas. O quê? Como? Aquele lugar é um Fort Knox. Sabe aqueles gatos que você achou? Quando estavam reunidos na sala de evidências, eles se conectaram, reforçaram o sinal e desativaram os alarmes. Ninguém viu ela entrando. Ela sabia que eu encontraria os gatos e levaria pra vocês. Fui manipulado, de novo. O que ela pegou? Só o uniforme e os equipamentos. Ela me fez encontrar 50 milhões em itens só pra recuperar as coisas dela. Ou seja, tem algum plano ainda bem maior. Nossa. Tem que reconhecer. Ela te fez de gato e sapato. Você tá sorrindo? Sim, galera. É isso mesmo. Você acaba de ganhar um novo traje confeccionado pela gata negra, cara. E, na minha opinião, é um dos mais bonitos do jogo. Saca só. Entendem por que eu falo que é muito interessante fazer as missões secundárias desse jogo? Vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o seu like pra dar aquela força. Comenta também. E compartilha, cara. Compartilha com os amigos. Mostra lá pra quem tá jogando. Pra que eles também possam conseguir esse traje, beleza? Às vezes vocês jogam só a missão principal e perdem muito do game. Vale a pena conhecer a fundo. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!